Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai, no vídeo extra de hoje estou trazendo para vocês o ZapBG, um site que remove o background, o fundo de outras imagens, ele é online, gratuito, achei bem interessante, então resolvi incluir o ZapBG aqui dentro da categoria Outros do Passdownloads, se vocês não conhecem o Passdownloads ainda, é uma página que eu criei lá dentro do Tutorais Photoshop, há 14 anos atrás, para reunir links interessantes para quem trabalha com design, e se vocês quiserem conhecer tanto o Passdownloads quanto o ZapBG, o link está aí na descrição do vídeo. Lá no Passdownloads vocês vão encontrar uma série de links com ferramentas online, recursos para Photoshop, entre outras coisas interessantes. Então, vou mostrar o ZapBG para vocês, vou abrir o site aqui, e assim que a gente entra, a gente vai dar de cara aqui com o campo para enviar a imagem que a gente queira enviar, para remover o fundo, então o site é bem direto ao ponto. A gente pode fazer o upload da imagem, mandar ali a partir do nosso computador, ou você pode indicar aí o link da imagem que esteja aí no Dropbox, no Google Drive, no Mega, enfim, tem várias alternativas. E aqui eles dizem, tem algumas matérias falando sobre as possibilidades, e também eles possuem uma extensão que você pode instalar no seu navegador, então se você estiver navegando na internet, encontrar alguma imagem e quiser remover o fundo daquela imagem sem ter que entrar aqui no ZapBG, você instala essa extensão aí no seu navegador, e aí depois é só clicar com o botão direito lá, escolher, para remover o fundo daquela imagem, que ele já faz automaticamente sem ter que entrar aqui no site. Aqui eles falam aí como que funciona, então você manda a imagem, remove o background em segundos, e aí você pode salvar ou compartilhar a imagem nas redes sociais. Aqui eles falam um pouco das ferramentas que o ZapBG oferece, né, então a gente tem aqui um brush, que aí manualmente você pode remover o fundo da imagem, você tem a opção de undo e redo, que seria basicamente, se você errar alguma coisa, você voltar um passo atrás ou ir um passo à frente, você tem a opção de mudar o background, então você não precisa nem abrir o Photoshop aqui pela própria ferramenta online, você consegue adicionar uma cor ali de fundo para alterar o fundo da imagem, você consegue compartilhar também nas redes sociais, aí Facebook, Twitter, Pinterest, e-mail, enviar o link para os amigos. Tem o autoclipe que é a função de inteligência artificial, então você não precisa se preocupar com nada, você ativa o autoclipe ali, ele remove o background automaticamente para você. Você tem os botões de mais e menos, que seriam os botões para adicionar áreas ou remover áreas aí de deletadas. Você tem essa opção chamada Escaple também, que ele dá opções mais avançadas aí de seleção. Tem o Refine Edges, que é basicamente o Refine Edges do Photoshop, que ele permite que você dê uma refinada aí nas bordas da seleção para melhorar o recorte da imagem. E também tem a opção Hair, que é voltada só para recorte de cabelo, quem faz recorte de cabelo no Photoshop sabe que é bem complicado, então eles colocaram uma função aqui exclusiva para isso. Aqui embaixo tem alguns exemplos, então você pode pegar esse slider aqui, puxar, você vê a imagem original, e depois a imagem sem fundo. E como vocês podem ver, o recorte é muito bom, principalmente imagens aí que possuem quase, praticamente a mesma cor do fundo, são imagens bem difíceis de se detectar automaticamente. e o ZapBG faz aí com muita facilidade e também com muita qualidade. Você pode ver esse fone aqui recortado, ficou perfeito. Então o Cacto aqui também. Alguns exemplos aí do que o ZapBG faz. E aqui embaixo, eles falam um pouco aqui sobre os recursos, o que o ZapBG oferece. Então vamos aqui para cima. Vou clicar aqui em Upload Your Image. Então aqui a gente manda a nossa imagem. Vou selecionar uma imagem que eu separei aqui para teste. Não testei a imagem anteriormente, não sei se vai funcionar ou não. Vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui. Selecionei essa imagem aqui. Vou fazer um preview aqui para vocês verem antes. É uma xícara aí com fundo, com uma mesa de madeira. Vamos ver se ele consegue. O contraste até que é bom dessa imagem. Não é um contraste muito complicado. Mas vamos ver o resultado. Se a ferramenta se comportar bem com esse tipo de imagem, ou se comportar mal com esse tipo de imagem, já significa que o resultado vai ser pior ainda se o fundo for parecido com a cor do elemento que eu quero selecionar. Aqui eles têm um passo a passo. Então se você quiser ir acompanhando aí para aprender a mexer na ferramenta, porque ela possui várias opções como eu mostrei para vocês, aí você pode ir clicando aqui na setinha e ele vai fazendo para você uma tour aí dentro da ferramenta e mostrando todos os recursos, mostrando tudo o que a ferramenta oferece. Vou clicando aqui na setinha. Ele vai passando e vai dando ali uma descrição sobre cada elemento que tem aqui na tela. Eu não vou passar todos, porque vocês viram que tem bastante coisa. Vou fechar aqui. E está aqui, pessoal. Essa aqui é a imagem original que a gente enviou para o site. E aqui a imagem já com recorte. E aí a gente já tem o botão de download aqui. A gente pode clicar aqui em download para baixar a imagem em PNG com fundo transparente. Ele está processando ali. E o interessante dessa ferramenta é que ela é super rápida. Tudo foi feito automaticamente. A gente não precisou clicar em nada, fazer nenhum tipo de ajuste. Mas é lógico que a ferramenta oferece várias opções de ajustes. Então, a gente consegue manipular várias coisas que a gente queira. Então, aqui do lado eles dizem que eles oferecem também um plano pago. Mas a gente pode ficar no trial. E aí você coloca aqui. Começar o trial. Ou não. Eu quero continuar aqui. Aí eles colocam uma pequena marca d'água aqui em cima da imagem. Então, você fala. Não quero fazer o download da imagem em marca d'água. Mas se você quiser testar o trial de 14 dias, aí eles oferecem umas coisinhas a mais. 200 megas de armazenamento de imagens. Tem o aplicativo mobile, extensão ali para o navegador com outras capacidades. Não precisa de cartão de crédito. Enfim. Aí fica a seu critério entre você continuar na versão gratuita ou na versão paga. Vou voltar aqui. Vamos entrar aqui para a gente dar uma olhada. Nos valores. Vou tirar aqui. Vou carregar novamente aqui a página. Vamos dar uma olhada nos valores que eles cobram ali para a utilização. Então, aqui tem a opção de pricing. Vou entrar aqui para a gente conferir. E para quem trabalha com isso, tipo, é uma mão na roda, né? Porque você não precisa se preocupar aí em dominar nenhuma ferramenta. Você só utiliza essa ferramenta aqui. Ela faz o recorte todo para você. Você baixa e depois você envia aí para o seu cliente ou para o seu negócio. Você utiliza de forma super simples. Então, a gente tem o trial aqui, que é gratuito. 14 dias gratuitos. E a gente tem também a opção de 49 dólares por ano. E aí, dá todos esses recursos aqui. Libera todos esses recursos. E tem também essa opção de 99 dólares. O que muda aqui, que eu vi, é essa capacidade. Esses créditos aqui que você tem por mês. Esses créditos você utiliza aí na hora de remover o fundo de imagens. E tem essa opção especial aqui, que custa 197 dólares. Você paga uma vez e utiliza o ZapBG para sempre. Com todos os recursos ilimitados. 197 dólares. Ou seja, 200 dólares vai dar quase mil reais. Um pouquinho mais de mil reais. Mas, você nunca paga, nunca mais vai ter que pagar novamente. E aí, 8 GB de armazenamento. Tem direito a todos os upgrades futuros. Créditos ilimitados. Ou seja, você fica liberado aí para remover o fundo de quantas imagens você quiser. Para quem trabalha com isso aqui, eu acho que vale muito a pena. Como vocês viram, a ferramenta é muito completa. Fácil de utilizar. E tem bastante recurso aí. Para quem quer seleções mais avançadas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado da ferramenta. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha. Comenta aí embaixo. E se você achar que essa ferramenta aqui é muito útil para você. Não esquece de clicar no botãozinho de valeu. Logo abaixo desse vídeo. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda. Clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos. Porque aqui no canal, a gente tem vídeo novo todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto